O Briggs está aqui no estúdio, tem denúncia de ouvinte e flagra também, né Briggs, que você fez há poucos minutos. Bom dia. Pois é, bom dia Pinho, André Aza, bom dia Rodolfo. O ouvinte nosso entrou em contato pelo nosso WhatsApp ontem para falar o seguinte, olha, eu sou membro da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em Vila Iguaçuana, que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Fica na rua das Andorinhas 10, Vila Iguaçuana. Ele falou o seguinte, olha, apesar de membro da igreja, eu quero, eu não estou satisfeito com uma situação aqui não. Na verdade, eu já estava para falar com a Band News FM, mas eu esperava se concretizar o fato. Daqui a pouquinho deve estar no nosso YouTube. No início do ano, o pastor Domingos Luciano Gomes, que é responsável pela igreja, decidiu fazer um recadastramento dos fiéis e pediu os dados, uma ficha, a pessoa tinha que preencher com os dados pessoais. Mas até aí ele, tudo bem. Só que lá no meio da ficha estava lá, título de eleitor, zona eleitoral e sessão eleitoral. Ele falou, não, peraí, por que você tem que preencher isso? Não, não vou, vai ter que preencher, enfim, ele saiu da igreja. O formulário está aqui no nosso... O formulário está no YouTube? Está na nossa rede. Está lá o formulário, o ouvinte telespectador, né, que a rádio hoje está moderna. Internauta. Internauta, vai poder flagrar. E aí, Rodolfo, eu peguei uma palavra desse primeiro, do fiel, do ouvinte, que saiu há pouco tempo da igreja, que pediu para ter a identidade dele preservada e a voz distorcida. E na sequência, depois, eu falei com o próprio pastor Domingos Luciano. Conversei com ele agora há pouco. Deixa eu primeiro trazer a palavra do nosso ouvinte que fez a denúncia. A igreja só tem que ter acesso mesmo a endereço da pessoa, uma identidade para saber quem é quem, pronto. Não precisa de número de CPF, nada disso. Principalmente o documento da lei que fez. Eu estava aguardando para ter essa certeza. Enquanto ele não vier candidato, eu vou segurar e disponer. Mas na hora que ele aparecer candidato, ou apoiando alguém ali, muita coisa, alguma coisa, eu quero esperar para ter certeza. Quando eu vi o número dele, tudo certinho, ele veio mesmo candidato. Ele já fazia até carreato aqui. Eu falei, agora eu tenho certeza de que realmente ele agiu de uma fé. Só uma coisa para o nosso ouvinte. A igreja não tem acesso a informação nenhuma tua. Nenhuma. Nenhuma. Nem teu telefone, nem teu interesse, nada. Entendeu? A informação do seu título eleitoral é o suprassumo da invasão do tema, da sua privacidade. Claramente, como algum constrangimento de natureza eleitoral. Mas, a rigor, frequentar um templo não te associa e não te obriga a se filiar. Você não está se filiando a um partido político. Você não tem que dar de seus dados. Você tem fé. Você pode até ajudar. Você pode até contribuir com o dízimo. Faz parte. Mas ninguém precisa ter teus dados, teu telefone, teu endereço. Isso não existe. Não existe isso. Não existe. Vou deixar bastante claro aqui. E ele veio como candidato a vereador. Esse pastor é candidato a vereador. E aí eu entrei em contato com ele, Rodolfo. Falei com ele agora há pouco. Pastor Domingos Luciano Gomes. Perguntei basicamente o seguinte. Pastor, primeiro. Isso não acha que é esquisito só vir como candidato a vereador e pedir os dados? E outra, os dados eleitorais? E outra, para que a igreja precisa dos dados eleitorais? Ele disse que isso foi, na época, era uma autorização superior, que ele cumpriu uma ordem, mas que ele parou de dar esses formulários. Enfim, tem explicação aí do pastor Luciano? Antigamente, havia essa necessidade, ou sei lá, como posso te informar, de ter esses dados pessoais também. Depois veio a Convenção Geral, que era, vamos dizer assim, o órgão máximo em decisão eclesiástica, e trouxe um padrão de fichado, que já não traz mais esse tipo de informação. Então, saí candidato agora para o meu, já vou apagar das luzes, quase no finalzinho do prazo aqui, e essa nós conseguimos uma vaga aqui. É isso. Então, ele realmente, ele é candidato, tá certo? E ele pediu o número no cadastramento que ele fez, que, óbvio, já era mal intencionado, né? Vou ser candidato, se não for, vou tentar, enfim, ou vou apoiar alguém muito forte, mas vou tentar de alguma maneira. Conseguiu, conseguiu entrar em partido, se colocar como candidato, e lá atrás pegou o título de eleitor, pelo menos de muitos, né? Outros não aceitaram como nosso ouvinte. A propósito disso, eu não sei se eu não peguei essa parte, o que ele diz de ter pedido aos fiéis, obrigues? Ele falou que era uma decisão de cima da igreja, segundo ele, e que depois essa decisão foi revista. De onde? De cima da igreja ou de Deus? Decisão de Deus, né? Decisão de cima da igreja é decisão de Deus. E que depois foi revista e que agora não tem mais a necessidade. Depois, num dado momento, ele disse que foi uma pessoa de dentro da igreja que tomou essa decisão, de forma, enfim, que a igreja não seguiu. O que ele diz, basicamente, é que ele pediu os formulários e depois ele disse que não precisa mais e que agora voltaram atrás, que eles não estão fazendo mais agora, mas agora ele já é candidato. Para deixar bastante claro, não há nenhum impedimento, não há nenhuma lei que impeça o cidadão pastor de ser candidato. Então, para deixar bastante claro, a sua candidatura é legítima, o direito do cidadão está exercendo o seu direito. De qualquer clero, né? Isso. Nós estamos aqui apenas registrando o fato que tem cheiro de abuso de poder. Aliás, houve até uma discussão recente, está em curso, uma discussão recente sobre uma figura que não existe na legislação de abuso de poder religioso. Nesse caso, nem se precisaria dessa nova figura do abuso de poder religioso. Claro que é um abuso de poder religioso. Você tem o abuso de poder político. Se você é pastor, essa figura já existe, o abuso de poder político. Se você é pastor e você também é candidato e usa a estrutura da igreja e esse tipo de expediente, não estou dizendo que é o caso aqui, mas usaria esse tipo de expediente para ter algum controle eleitoral, você está incorrendo no abuso de poder político. Tão simples quanto isso. E é isso que está em exame aqui, não o direito à candidatura que nós defendemos. Se tem direito à candidatura, candidata-se, quem quiser, faça isso, faz parte dos direitos. Agora, não sei o tipo de caso para notificar, enfim, enviar de qualquer maneira a informação, mas o mais importante para o nosso ouvinte, a quem agradecemos pela informação e também aos outros eventuais fiéis desta igreja, e de qualquer outra que tenha feito a mesma coisa, enfim, é que o voto é um voto secreto, de que você não pode se submeter, se sujeitar a qualquer tipo de pressão ou pressão, às vezes, oral de um pastor que pede o voto, outro que fala, olha, sei teu título, sei que você vota na tal, preciso dos votos e tal, preciso do apoio de vocês. Se você não quiser votar, se você tiver outros candidatos que pesquisou e queira votar, você não tem essa obrigação, ele não tem como saber o seu voto, está certo? E as pessoas precisam ter consciência realmente para não ficar trocando o seu voto nesse momento agora em novembro, por eventual as promessas ou se sentindo acuado por causa de alguma coisa, porque o resultado vem depois, e a gente tem que fazer a nossa parte na urna. O Briggs, o nosso ouvinte Orlando Jean, lembra aqui, porque nós falamos qualquer clero, né, e não é o padre, por exemplo, o sacerdote católico, não pode se candidatar, mas aí é um óbvio formal da igreja, né, então só para fazer esse registro. Bem lembrando, bem lembrando. A gente procurou o Tribunal Regional Eleitoral que respondeu, assim como já havia feito na época da denúncia dos ouvintes daquela faixa na linha amarela, agradecendo ao prefeito, disse que não tem atribuição de fazer essa investigação, que não pode simplesmente investigar, mas que encaminhou a denúncia eletronicamente ao Ministério Público, que tem essa atribuição para, posteriormente, o Ministério Público constatando aí, tendo acesso também ao nosso material, poder levar essa denúncia até a zona eleitoral da região. Obrigado, nosso querido Carlos Briggs, pelas informações aqui na Band News FM.